Olá meus amores, bem-vindo aqui no meu canal e nessa aulinha de hoje, olha isso, olha isso, olha isso, aproveita, já deixa aí uma curtida, compartilha aí esse vídeo e se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, aciona o sininho, porque cada vez que eu gravar uma aula, assim que sair, o YouTube vai correndo te avisar, tá bom? Então hoje nós vamos fazer essa guirlandia, eu vou fazer desde o início com vocês, tá bom? Então eu vou botar aqui na mesa, então ó, ela vem assim, a madeira crua, é uma placa bem grandona, ela tem 32 centímetros, se eu não me engano, e eu vou usar pra fazer essa peça, pra começar no fundo, né, nós vamos usar o branco e o PVA cimento, que eu vou misturar no branco pra fazer a placa, tá? E ela ainda vem junto, ó, esse extension aqui pra nós fazer o ro-ro-ro, o olhinho e também aqui, ó, o floquinho, não é pra acabar de bom? Então, amor, ó, eu botei aqui um pedaço de papelão e eu pra montar, eu tinha botado já fita crepe aqui atrás, ó, então eu vou botar aqui no papelão, porque eu vou passar branco em tudo primeiro, só na placa aqui não, a mãozinha dele, é importante que a gente monta primeiro pra deixar ela já na posições que a gente vai pintar, certo? Então, nós vamos começar, aqui nós vamos pintar de outra cor, vou deixar aqui, então eu vou começar, ó, PVA branco, tá, ó, rolinho, envolva a tinta no rolinho, olha, vai lá, faz uma pipoca, porque essa aulinha aí, ó, ela vai demorar, tá, porque isso aqui é um projeto grande e pra sala de aula. Eu queria lembrar aí, é, quem é membro do meu canal, eu vou deixar todo o passo a passo aí, porque eu fiz pra vocês, tá? E essa aula vai ficar organizadinha lá pra quem é membro do canal, tá, amor, ó, então eu vou passar duas de mão de branco aqui e duas de mão de branco ali. Não pode vir com muita tinta, venha com pouca tinta no rolinho e estique até a tinta acabar do rolinho, tá? A gente não quer que fique bolhas de tinta, ó, acabou de pintar, volta pra deixar mais miudinha ainda a tinta. Depois que seca, todos os riscos que estão aqui, ele vai aparecer. Ó, eu vou fazer assim, porque eu botei muita tinta no rolinho, o primeiro descarrega ela, tá? Ó, então eu volto. Então aqui, vou deixar secar, tá? E essa tinta que sobrou aqui, eu vou misturar com o PVA cimento pra pintar a parte da placa. E aqui lá, eu vou deixar secando. Então aqui, ó, está o branco. Vou botar até um pouquinho mais, porque aqui só tem um restinho. Nós vamos fazer um céu acinzentado. PVA cimento. Oi, eu acho que eu fiz tinta aqui que dá pra pintar a minha e a tua guirlanda. Olha só. Agora eu vou pegar a placa. Esse pincel, ó, eu vou botar, usar toda a tinta dele aqui. Aí, ó, eu vou vir com o rolinho, pegar a tinta mais na beiradinha. Aí eu vou passar também duas de mãos, tá bom? E esticadinho. Então aqui, não vou secar com o secador, vou deixar secando. Agora eu vou pegar o Papai Noel e as luvinhas. Claro, vou esperar secar aqui tudo ali e a gente já vai colorir, tá bom? Então, amor, ó, sequinho. Risquei ali o rostinho até aqui também, ó, pra que vocês possam ver. Coloquei aqui, ó, PVA cardinal. Aí uma pontinha só de PVA abril, uma gotinha. Aí eu coloquei aqui, ó, PVA pele. E eu vou botar aqui no PVA pele, pra não ficar aquela cor tão xuxinha ali, tão clarinha, ó. Eu vou botar só uma gota, uma gota bem gorda, de PVA cerâmica. E aqui eu tenho o branco. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Ó, meus pincelzinhos de peru macio já tá aqui, ó, hidratando na água. Então aqui eu tenho o branco. A gente passou o rolinho, mas pra que a pinturinha cante e fique perfeita, a gente tem que vir com o pincel agora. Então, onde é que eu vou passar o branco de novo? Nas luvas e aqui, ó, na parte do bigode e nessa parte aqui onde vai a barba, tá? Pra ficar bem branquinho, bem lisinho e bem bonito. Então, tinha aguinha, né, no pincel, ó, boto aqui na tinta, coloco aqui no meio e já começo a esticar pras laterais. Passo aqui, ó, onde eu já deixei riscadinho, por cima, tranquilo. E aqui, ó, caiu um pelinho, ó, até do pincel. Deixa eu tirar isso. Estico bem. E aqui a tinta realmente tem que tá aguadinha, tá? E você, de preferência, não sei como é que vai ficar o teu branco aí, o teu fundo, é, deduz em mãos. Estica muito bem essa tinta. O pincel, a tinta tem que tá bem aguadinha e ela fica super, super fácil de passar. Então, a sua mão quase que flutua em cima da perna. De leve, pra gente não fazer marcas de pincel. Se a gente vem com a tinta pura, com certeza vai ficar todo marcadinho. E tá bem lindo isso aqui. Eu gosto de fazer assim, ó, uma vez pra horizontal, outra vez pra vertical. E a minha mão, ela tá dançando aqui em cima, flutuando. Então, fiz aqui, eu tenho que esperar isso secar. Eu não gosto de apurar a secagem com o secador. Eu uso o secador quando tá quase seco. Ó, então nós vamos fazer, ó, essa parte aqui, ó, do bigode e a luvinha também. Duas de mãos. Aqui eu vou deixar tudo secando, tá? E enquanto vai secando, ó, aqui já tá quase seco. Eu vou dar uma secadinha por aqui, pra que eu já possa vir com o vermelho. Então, amor, tudo sequinho, ó. Aproveitei, já sequei tudo. Então, eu vou primeiro começar com o pele. Ó, peguei aqui um pincelzinho chato. Eu vou misturar ele, pele com cerâmica. Eu vou até botar um pouquinho de tinta, de água na tinta, pra ficar mais fácil pra poder trabalhar. Ó, então agora, ó, eu vou fazer a parte do rosto, aí do nariz e aqui do lábio. Duas de mãos, tá? Ó, eu boto bem pouquinho de tinta no pincel. Aí, aqui, quando você dá a primeira de mão, ela fica toda manchadinha. Aí, o importante é que você pegue uma lixa 400 e lixe bem de levezinho pra poder dar a segunda de mão. Só que a segunda de mão, você tem que vir com ela mais aguardinha, tá? Não pode ser pura tinta, tem que ser aguadinha. Pronto. Aí, ó, a parte do lábio também vai. Olha só como fica manchadinha. Aqui, secou, eu vou dar uma secadinha. Então, como eu tava falando, né, olha só como é importante pegar uma lixinha número 400, dar uma lixadinha, tira o pozinho. Isso é só pra dar uma aparelhadinha na tinta. Ó, no nariz também, no lábio, tira o pozinho. Depois, se borrar o branquinho, você dá uma retocada. Aí, você, agora, dá a segunda de mão. Ó, bota um pouquinho de água na tinta e manda ver. Opa, muita tinta, muita tinta no pincel. Vou fazer aqui primeiro pra descarregar essa tinta do pincel. Estica bastante a tinta. E olha como já dá uma boa cobertura. Aí, é... Então, vai secando aqui. Se precisar dar mais uma delãozinha, você dá. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui, ó, meu pincelão. Vou pintar a parte do gorro com PVA cardinal. O cardinal é um vermelho. Eu tô aqui mexendo a tinta porque tem aguinha no meu pincel, tá? Eu gosto de vir com o pincel bem hidratadinho. Então, eu vou pintar toda a parte do gorro. Aqui também, passa uma delãozinha, dá uma lixadinha pra passar a segunda. Ó, então, amor, ó. Passei a primeira delãozinha. Agora, eu vou secar, dá uma lixadinha e dá outra de mão, tá? Ali ainda tá um pouquinho molhado. Enquanto a lixadinha vai secando, eu vou pegar um pincelzinho aqui de filete e eu vou pintar essa partezinha aqui, ó, de dentro do lábio. Que é lá o fundinho da boca, tá? E aqui é só uma delãozinha. Aqui primeiro eu tô meio que fazendo um contorninho pra depois pintar a boquinha dentro. Aqui eu também agora deixo secar. Então, eu vou deixar tudo secando aí, a gente já volta pra nós fazermos aí a arte final. Então, amor, ó, ficou assim, ó, que linda, né? Só que é o seguinte, agora eu vou pegar esse tom aqui, que eu fiz mais um pouquinho aqui, ó. Na verdade, não fiz, ele sobrou lá no pratinho. Eu vou pintar a aba e o pompom pra nós, nós vamos fazer um efeito pelinho, tá? E pra isso nós vamos fazer aquele tom ali mesmo. Então, vai ser só a água e o pompom. Deixa eu tirar isso daqui. Hidrato meu pincelito na água. Basta uma de mão. Agora eu vou secar com o secador. Então, amor, eu tenho que fazer uma sombra aqui ao redor, chanfrando aqui abaixo, com bordô e aqui assim. Mas antes de fazer essa sombra, eu vou pegar a tinta orange e eu vou fazer uma luz seca aqui em cima, tá? Já vou até botar o bordô aqui. Pronto! Pincelzinho espiritual, ó, vem aqui, ó, no orange. Bota, envolva a tinta nele, ó. Tira um pouquinho o excesso. E nós vamos fazer uma luz seca aqui, ó. Aqui. E como o orange, ele é uma tinta mais clara que o vermelho, ele vai demorar pra cobrir. Ó, eu começo o movimentinho circular, ó. Faço ali, faço aqui. E seco com o secador. Depois eu volto pra fazer mais. Ó, então tá sequinho, quase não aparece. Mas já dá pra ver um ponto de luz aqui, né? Então eu envolvo mais tinta no pincel e a gente vai fazendo até aparecer. Ó, movimentinho circular. Umas batidinhas pra tinta pegar. Aí a gente seca e repete. Agora, ó, eu venho no centro, ó, faço uma batinazinha pra lá e pra cá. Até agora eu fiz com o movimento circular. Pronto! Então tá aí a luz, não precisamos mais do laranja. Aí eu vou secar bem. E agora sim, eu vou pegar o pincel angular e eu vou fazer a sombra por debaixo da aba, ó. Já encaixei ela direitinho aqui. O pincel, ele tá hidratado na água. Vou botar a linha aqui bem perto. Ó, bota um pouquinho de tinta, ó. Trabalhou ela, deixou ela bem dividinha. Aí eu vou, primeiro de tudo, eu vou marcar aqui, ó, pra poder fazer. Aí eu tiro pra poder fazer a sombra melhor. Porque eu não preciso disso aqui, ó. Ó, marquei, tiro, tá ali, ó. Então, agora sim, boto mais tinta, ó. Daí eu venho com ele bem, com bastante tinta no pincel. Boto ela ali, diluo ela bastante. Ó, eu vou trazendo pra baixo, ó, pra diluir. Essa aguinha aqui, ó, ela fica na peça, se a gente não tirar. Daí você pega um paninho, ó, aí tira a aguinha do paninho. Então, aqui, ó, a gente continua. Fiz uma sombra bem larga e eu vou fazer aqui também, ó. Isso é bom sempre dar duas de mãos. Então, agora eu vou secar isso aqui, porque eu preciso pegar daqui e vir pra cá, tá? Então, sequinho, agora eu boto água no pincel. Aí eu vim aqui, que ainda tem tinta, ó. Tiro de novo a aguinha do pincel. Aí, olha como ele tá aberto, ó. Quando ele se abre assim, é porque tá faltando água no pincel. Então, agora eu vou fazer a sombra ao redor de onde eu marquei. E aí, ó, já faltou água. Ó, agora eu vou botar bem pouquinho na ponta do pincel. Trabalho aqui, ó, e eu vou fazer aqui, ó, uma pontinha de faca, ó. Eu vou vir com o pincel não assim, eu vim com ele assim, ó. Só pra fazer essa dobrinha aqui. Seco. Então, amor, ó, dou mais uma de mãozinha aqui, ó, pontinha de faca. Beleza, parte bordô está pronta. Então, agora eu vou dar uma geral aqui. E nós já vamos fazer a parte do gorro e da aba. Então, amor, agora eu vou fazer o pelinho da aba e do pompom. Ó, peguei um pincel, ó, bem aberto. Esse pincel aqui é de ceda sintética. Quanto mais a gente usa, mais ele vai se abrindo, tá? E às vezes é bom, né? A gente aproveita eles pra fazer uma técnica. Então, ó, eu vou pegar o tom cimento. Ó, boto a tinta nele, ó. E eu dou batidinhas aqui e testo pra ver se ele fica esses pontinhos. Aí, ó, eu venho na aba. Eu vou fazer com cimento, vou fazer com cinza por cima dele e depois o branco. E aqui é importante também, por isso que eu fiz a sombra antes, tá? Aqui, você bote um pouquinho a pontinha do pincel pra fora, pra que ele venha pra fora, tá? Como se fosse um pelinho. Aí eu seco, abro ele bastante, agora eu venho com cinza. Testo. Aí eu também faço no pompom. Ó, um pouquinho pra fora. Aí eu seco esse também, aí eu limpo o pincel e vou fazer com o branco. Ó, eu limpei o pincel, vou secar ele bem. Abro também ele bem. Agora sim. Tem que sentir os pelinhos se formando. O branco aqui, ó, você dá batidinha bem de leve, pra que não fique graúdo. Que fique só as pontinhas. E o branco aqui a gente repete mais vezes. Até ficar bem bonito. Olha que lindo que isso ficou. Espetáculo, né? Muito bom! Então, pra encerrar aqui a parte da aba e do pompom, eu vou voltar com o tom, esse tom mais escuro, ó, com o pincel. E eu vou criar uma sombra aqui, ó, nessas beiradas aqui. E uma sombra aqui bem suave no pompom, tá? Com esse mesmo pincel. Ele fica um pouquinho mais escuro. Pronto, olha isso, que bonito. Então, amor, ó, cardinal, castanho e cerâmica. Agora eu vou fazer a sombra no rosto, no nariz, no lábio, e eu vou usar essas tintas aqui, tá? Então aqui eu vou descartar a aba e as mãos. Vou ficar aqui, ó, só com o rostinho e o bigode. Eu vou fazer primeiro, então, a sombra do rosto. Para a sombra do rosto, ó, peguei aqui um pincelzinho angular número 12. Aí eu venho aqui, ó, com o cerâmica, ó, coloca a tinta. Ó, diluo ela bastante. Aí, ó, eu venho aqui, ó, na beiradinha, ó, fazendo uma sombra aqui, ó. Puxo mais pro meio e, ó, toda aquela voltinha. Aí eu faço a mesma coisa no outro lado. E isso eu repito duas vezes. Então aqui eu dei uma e depois eu vou dar mais sombra. E o narizinho, ó, venho aqui, ó, na tinta que já tá diluída, ó. Ó, bota a tinta aqui no meio, ó, do nariz. Aí eu vou puxar a sombra pra um lado, ó, e para o outro. E também, lá na parte de baixo do lábio. Aí eu faço tudo isso mais uma vez. Então eu vou secar. Então, amor, é necessário a gente dar uma segunda de mão. Porque a primeira de mão sempre fica manchadinha, tá? Prontinho, olha, que coisa mais linda. Mas vamos dar uma envelhecida bem na beiradinha ali. Então eu vou fazer mais uma camadinha de chanfradinha, tá? Então eu tenho aqui, ó, vou pegar uma pontinha, uma pontinha bem pequenininha, ó, de castanho. Ó, diluvem a tinta. Ele só vai dar uma envelhecida. Isso fica tão lindo. Faço dos dois lados e também no nariz. A boquinha nós vamos fazer com vermelho. Aqui eu vou passar mais uma de mãozinha. Pronto. Olha que degradê bonito. Então, ó, o nariz, vou fazer a mesma coisa. Ó, vou pegar aqui, ó, do meio. Levo até em cima. Aí eu seco essa parte e pego do meio pra cá. E já a boquinha, eu vou pegar um pincelzinho menor. Já vou limpar aqui, ó. Esse aqui é o número seis. Aí eu vou pegar, vou botar só uma pontinha também de vermelho, ó. Trabalho ela, diluou bastante. Aí a boquinha vai ficar mais rosadinha. É bom sempre a gente dar duas de mãos. E tem uma manchadinha com vermelho, ó. Boto uma aguinha. Aí eu também pego um cotonete lindo. Então, agora eu vou fazer a sombra na barba. Então, eu tenho aqui, ó, o castanho. Eu vou misturar ele com o branco. Vou botar aqui meu pincel na água. Misturo isso. Pronto. Misturei. Eu vou fazer o bigode e a barba. Pincel doze. Boto um pouquinho de tinta. Também diluo bem a tinta. Eu pego daqui, ó. Vou até onde alcança. Mais um pouquinho d'água. Aí eu volto. Vou até onde alcança. Aí agora eu seco isso e eu dou mais uma de mão. Agora eu vou fazer a sombra aqui, ó. Só nessa parte aqui. E aqui, ó, do outro lado também, ó. Aqui a mão ela vai sobreposta, né? Então, a gente pega daqui, ó. E leva até lá em cima. Onde começa o rosto, sai aqui na aba. Aí, ó. Vou. Ó, aqui a mãozinha vai, a mãozinha vai vir por cima, não vai nem aparecer. Então, isso eu vou fazer do outro lado e eu vou dar duas de mãozinhas. Agora eu tô na segunda de mão. Vamos lá, ó. Só essa parte e essa parte aqui. Aí, agora nós vamos para a luva. Esse aqui é o tom do fundo da placa. É isso mesmo. Eu vou pegar esse tom e eu vou fazer uma sombra aqui, ó. Na parte de baixo, umas duas vezes. E depois de fazer a sombra, eu vou fazer um aguadinho aqui, tá? Um aquareladinho que a gente chama. Vou pegar lá no dedinho. Ó, tô fazendo isso pra tirar a marquinha aqui, ó, do pincel, porque já ficou naquele lado. Então, eu vou secar. Opa! Só passar mais uma vez aqui. Eu vou secar e vou dar mais uma de mão, tá? Ó, amor, ó. Que lindo que isso tá. Então, agora eu vou pegar esse mesmo tom com esse mesmo pincel, ó. Misturo bastante ele com água. Ó, um aguadinho. Aí eu vou pintar essa luva com esse tom. Aí ela não vai ficar mais branca. Ela vai ficar meio cinza. Ó, enquanto a aguinha estiver aqui, você pode trabalhar com o pincel. Ó, esse tá mais cinza, esse tá mais branco. Se ele ficar muito claro, eu faço de novo. Mas ele tá bem bom assim. Ó, boto mais um pouquinho de tinta. Voltando várias vezes, que é pra deixar bem parelhinho, pra não ficar manchinha. E ele vai ficar assim, sujinho, tá? Não é sujinho, já não é mais branco. Agora, deixa eu pegar aqui o Papai Noel. Ó, pra mostrar aí a diferença, ó. Certo? Prontinho. Então, essa parte já tá prontinha. O que que eu vou fazer ainda? Ó, então a mãozinha dele é assim. Eu vou pegar um pincelzinho de filete. Tirar meu pincel da água. Ó, molha ali na água. Tinta PVA branco. Vou fazer uma luz aqui, ó. Onde tá o dedinho. É uma vírgula. Certo? Então, a nossa luvinha tá prontinha. É que conforme ela vai secando, ela vai apagar. É como esse, com essa ponta ali, ó. Mais arredondada, ó. Vou puxar de novo esse aqui. Agora, eu vou... Agora, eu vou fazer um brilho também no lábio. Aqui, ó. No lábio. Pronto. E o nariz, claro, depois vai um brilho também. Então, agora, nós vamos para a parte do rosto. Então, amor, agora, ó. Quase prontinho. Vamos tirar tudo daqui. Gosto sempre de montar pra ver como é que tá ficando. Nós vamos pra parte dos olhos. E pra fazer os olhos, nós vamos usar o estêncil que vem junto. Junto com a peça, né? Deixa eu só tirar uma manchinha daqui. Águinha suja. Acontece, né? Agora, eu vou posicionar aqui. Deixa eu ver a marquinha. A marquinha do... Marquinha da sobrancelha e do olho. Ó. Posiciono direitinho, conforme tá o risquinho embaixo. Aí, ó. Boto uma fita crepe pra segurar. E eu vou fazer primeiro a sobrancelha, tá? Depois de fazer a sobrancelha, eu vou fazer o olhinho. Então, eu vou pegar aqui, ó. Pissãozinho de pituá. Tinta PVA branca. Eu vou bater umas três vezes aqui pra que ela fique bem coberta, tá? Ó. Fiz uma. Seco com o secador. Quando eu seco com o secador, eu não venho aqui em cima. Eu boto aqui, ó. De ladinho. Aí, o ar entra por debaixo do estêncil. E ele seca, tá? Duas. Terceira de mão, daí eu vou secar bem. Pego o mesmo pincel. Vou tirar um pouquinho essa tinta. Até no paninho aqui. Essa tinta aqui é a que eu fiz sombra chanfrando aqui, ó. E no bigode. Então, ó. Eu vou fazer uma sombra na sobrancelha. Primeiro eu faço assim com o pincel de pituá. Aí depois eu dou uma chanfradinha com o castanho, tá? Ó. Movimentinho circular. Vou tirar um pouco essa tinta. Então, eu vi aqui que esse lado ficou um pouquinho mais escuro. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar outro pincelzinho aqui, ó, com o branco. Vou dar uma secadinha. Olha ali, ó. Como ficou mais escuro. É que aqui é importante. Aqui tem um pelinho de pincel. Deixa eu tirar esse pelinho. Que coisa. Pincel novo dá nisso. Aí, ó, eu venho fazendo a luz de novo, ó, com o branco. Aí eu venho movimentinho circular a parte de cima. Ele só vai aparecer bem bonito quando eu fizer o chanfradinho. E já vou reservar esse pincel aqui, tá? Aí, ó. Ficou assim, ó, por enquanto. É necessário, ó. Deixa eu botar até mais pertinho aqui. Ficou assim. É necessário a gente fazer um chanfradinho depois. Eu vou dar uma secadinha. Daí eu vou pegar a fita crepe, vou tapar a sobrancelha e eu vou pintar o olho. Ó, tapei. Venho aqui, ó, no preto. Tiro o excesso de tinta porque o preto é safadinho. Ó, testo aqui, ó, na... Como é que é? Na fita crepe? Pra ver se não tem excesso de tinta. Ó, de batidinhas pra começar. Depois, você vem, ó, movimentinho circular. E aqui no olhinho é bom repetir duas vezes. Seco. Seco. Ó, o olhinho tá pronto. Ele já está bem sequinho. Agora aqui, ó, a parte de baixo tem mais... Mais um ovalzinho aqui que se encaixa do olho. Aí você encosta bem ele lá na parte de cima, ó. Encostou. Segura com a fita crepe. Aí, aquele pituar que tinha aqui, ó, com o branco, já secou. Então, eu vou botar um pouquinho de tinta nele. Ó, tiro bastante. E eu vou tirar no paninho também. Eu vou fazer uma luz, mas uma... Só vou fazer uma marcação, tá? Uma luz. E tem que estar bem sequinho o pincel. Começa assim, ó. Opa, ainda tem muita tinta. Deixa eu tirar um pouco. Começa assim, ó, na parte de baixo do olho. Bem de leve. Vai ficar um esfumaçadinho. Olha que legal. Agora, eu tiro o stencil. Eu seco bem isso aqui. Aí eu vou pegar um pincelzinho angular. Eu vou fazer um chanfradinho aqui. Tinta branca tá aqui. Pincel angular aqui. Dou uma testadinha, porque não pode vir com muita tinta. Boto ele assim, de ponta cabeça. Pego lá no centro. Ó, puxo pra cima. Pego lá no centro. Puxo pra cima. Então, eu vou aproveitar aqui, que eu tô com o pincel angular. Eu vou botar uma gotinha de castanha aqui. E agora sim, vou fazer a sombra na sombrancelha. Bem fininha e na pontinha do pincel. Ó, descarrega um pouquinho antes. Bota mais um pouquinho d'água. Olha como fica mais bonito, né? Aqui eu só vou arrumar uma pontinha aqui. Olha isso, que coisa mais linda. Aqui, se você quiser botar cílio, você bota, tá? Ó, peguei aqui um pincelzinho de filete. Ó, vem aqui no preto. Eu vou fazer aqui, ó. Uma meia lua aqui na parte de baixo. E eu vou botar cílio, assim. Que eu acho tão bonitinho, mas vou secar pra poder trabalhar aqui. Vou botar só três. E agora eu vou fazer um brilho no olhinho, maquiagem. Vamos começar pela maquiagem. Aqui deve ter uma espontinha. A gente também faz maquiagem. Deixa eu botar isso aqui no nariz. Aqui, ó. Vou fazer uma sombra aqui, ó. Maquiando, ó. Aonde eu chanfrei. Só pra deixar o narizinho um pouquinho mais rosado. Certo? E aqui, ó. No lado do olhinho. Também vai maquiagem. E olha como ele já tá lindão, esse menino. Eu vou pegar agora o molhador. Eu vou fazer os brilhos. Parte de baixo aqui, ó. Vai um brilho maior. Aí eu viro o outro ladinho que tem no menor. Faço aqui em cima. E eu boto um bem pequenininho aqui, ó. No lado. Que coisinha mais linda, né? Aí eu dou uma viradinha aqui. Vamos ver se eu consigo encaixar ele aqui. Vem aqui no branco, ó. Eu venho, eu pingo. Puxo pra baixo. E ele fica assim, ó. Uma vírgula. Meu Deus! Que coisa mais linda! Então, o nosso Papai Noel tá pronto. Próximo passo é fazer a placa. Então, amor, ó. Tudo prontinho. Aqui é a parte do rosto, ó. Eu centralizei o Noel com essa parte aqui de cima. Agora eu vou pegar, vou riscar aqui ao redor. Por quê? Porque eu preciso fazer uma sombra ao redor pra dar uma profundidade pro trabalho ficar mais bonito, tá? Eita! Deu uma falhinha ali. Mas não tem problema. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma chuvinha americana na peça todinha. Vou dar uma lixadinha aqui, ó. Ao redor com uma lixa 220, porque eu vou fazer um queimadinho depois que fazer a chuvinha americana. Depois nós vamos estampar o estêncil de ro-ro-ro. E estampar também o estêncil com massa acrílica pra peça ficar pronta. E depois nós vamos decorar. Então, ó. Eu vou começar, ó. Vou pegar uma lixa 220. Eu já vou deixar preparado aqui os cantinhos. Por que que eu tô fazendo isso? Porque isso vai criar um contorno na peça onde eu lixei. Vai aparecer um contorno. E o resto pra dentro vai ficar uma sombra. Fica um filetezinho de um fio de cabelo. E lixando a gente consegue fazer um contorno melhor. Vai sair essa sujeirinha. Daí você limpa. Tira o pó. E nós vamos fazer a chuvinha americana agora. Chuvinha americana é com PVA branco. Ó, vou botar aqui, ó, no meu papelão. Só um pouquinho. Eu tenho aqui, ó, o pincel angular pra poder fazer a sombra. Eu vou deixar aqui de ladinho. E aqui a escovinha. Tiro a água, o excesso da água que tem nela. Tô tirando bastante, olha. E aí a gente vai botar a escovinha aqui. E eu vou respingar a placa todinha. Primeiro é bom sempre dar uma testadinha, né? Eu procurei não botar aqui dentro porque não tem necessidade. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar o tom do fundo. O tom do fundo aqui, ó. Claro que eu tenho que secar. Enquanto ali vai secando, eu vou misturar ele com o PVA cimento pra fazer a sombra aqui ao redor. E pra fazer o queimadinho. Agora eu vou dar uma secadinha, né? Pra poder trabalhar. Ó, aqui dá a escova de dente e o meu pincel, né? Então eu vou pegar meu angular e agora eu vou fazer a sombra ao redor pra dar a profundidade. E também é bom dar duas de mãos. Essa aguinha que fica aqui, ó. Eu vou pegar outro pincel angular, ó. Eu vou passar a aguinha aqui, ó. Pra não ficar marca, tá? Isso é importante fazer isso. Isso não vai ficar marca tudo ao redor. É que a sujeirinha da tinta vem aqui pra trás do pincel. E vamos continuar aí fazendo a sombra. Agora eu vou secar e eu vou dar outra de mão. Então, amor, ó, já tá aí com a segunda sombra, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou pegar um pincelzinho de cava amarelo. Ó, o meu já tá bem desgastadinho, porque eu uso bastante o queimadinho. Vou botar aqui no centro, ó. Vou pegar a tinta. Ó, boto a tinta no papelão e envolvo os dois lados do pincel. E tiro o excesso. Aí eu vou começar aqui de cima, ó. Porque aqui vai a decoração. Se der ruim, não vai aparecer. Mas olha só. Assim que eu coloco, ó, o pincel ele fica um pouco pra fora e o risco aqui, ó, fica na metade do pincel, ó. E ele vai criando esse contorninho, ó. Então eu vou fazer esse contorninho e vou puxando um pouquinho pra dentro pra criar uma sombra também. Ó, você vai sentir que a tinta do pincel, ela vai acabar. Daí o que que você faz? Vira. Vira o pincel. Aqui não precisa fazer, ó. Virei e vou fazer agora aqui nesse lado. Isso aqui é só pra dar um acabamento e deixa mais bonito o trabalho. Ó, só um contorninho. Olha que bonito. Então, feito isso, o que é que nós vamos fazer agora? Vou pegar aqui, ó, o ro-ro-ro. Então eu já tenho aqui, ó, a posição onde vai ficar o Papai Noel. Nós vamos botar um aqui, aí o outro mais em cima e o outro aqui. Mas eu vou começar aqui por cima, ó, bem centralizadinho. Vou pegar uma fita crepe, vou tapar ali a sobrancelha e eu vou fazer isso com o PVA vermelho, tá? Que é o cardinal. Deixa eu tapar aqui a sobrancelha. Ó, e aqui, ó, tem um floquinho, nós também vamos usar ele. Ó, bem centralizadinho, ó, com a parte de cima e retinho, né? Pincel de pituar, eu gosto de fazer isso, ó. Boto o dedinho na água e dou uma hidratadinha nele. Vou botar aqui no meu papelão a tinta. Tiro o excesso. Aí, ó, eu começo, ó, dando batidinhas. Porque se eu vim já em movimentinho circular, pode ser que esteja com muita tinta no pincel e dê uma borradinha. Então, eu gosto de descarregar a tinta e se imprimir. Aí, eu dou uma secadinha e aí sim, eu venho com o movimento circulando. Já faltou a tinta, vou botar mais um pouquinho. Vou tentar descarregar aqui, ó, na fita crepe. Ó, movimentinho circular. Agora, eu vou botar um aqui. Ó, como eu sei que a tinta tá boa no pincel, ó, aí já vem com o movimento circulando. Mas aí, mesmo assim, eu dou duas demais. Seco. Ó, amor, ó. Então, eu botei ele ali, ó, boto a tinta. Então, como eu botei tinta novinha, eu venho batendo de novo. Aí, seco e faço de novo um movimentinho circular. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou lavar o extenso pra nós vir fazer de floquinho. Combinado? Ai, que perfeição. Olha como isso ficou lindo. Meio tempo. Tá, amor? Vou dar uma lavadinha pra gente. Não precisava lavar, porque vou usar só a espé... Mas eu gosto que fique bonito, tá? Então, eu vou esperar isso secar. Já volto. Ó, lavei o extenso. Meia boca, tá? Ó, vou pegar massa acrílica, uma espátula. E eu vou botar fita crepe. Também aqui, ó, no olho. E um pedacinho aqui na parte de cima. Ó, eu vou começar fazendo aqui. Então, eu vou fazer na plaquinha todinha, né? Pra ficar tão lindo, tão lindo, tão lindo. Ó, só um pouquinho de massa, ó. Boto aqui, ó. E o legal é que a gente não precisa pintar depois. Aqui eu não vou botar, porque vai o laço e o laço vai acabar cobrindo. Olha isso, ó. Caiu um pedacinho de massa ali em cima. Deixa agora eu tirar. Então, eu vou secar tudo isso agora com o secador. E a gente já continua. Então, o próximo passo agora é envernizar, tá? Retocar aqui, ó, as laterazinhas do laser. Pintar a parte de trás. Mas eu não vou fazer isso aqui na aula, tá? Deixa eu tapar a minha massa acrílica aqui. Então, nós vamos agora pra decoração. Aqui, tá? Tem alguma coisinha molhada ainda. E eu vou preparar os laços, tá? Vou deixar ela aqui de ladinho. Então, eu vou fazer um laço com a fita aqui xadrez. Ó, eu dou uma franzidinha aqui, ó. Seguro bem aqui, ó, com o dedinho. Passo pra trás. Dobro aqui, ó. Enfio lá dentro. Junto as perninhas. Dobro. Dentro pra fora eu faço isto. Então, aqui, ó. Vai o laço, vai aqui acima. Então, eu vou agora preparar a cordinha. Mais dois lacinhos e a cordinha. Minha massa ainda tá um pouquinho molhada. Isso aqui é sisal. Ó, aí eu coloco aqui, ó, no buraquinho. Faço um nozinho aqui. E em cima desse nozinho, eu vou botar um pouquinho de cola pra que não desfile. Mas eu vou botar um pinguinho de cola quente até pra fixar o lacinho. Aí, aqui, ó, eu vejo que tamanho eu quero, ó. Vou deixar um tamanho assim, eu acho bem bonito. Vou virar assim de ladinho pra eu poder trabalhar. Vou pegar minha cola quente, que já tava aqui esquentando. Ó, eu vou primeiro posicionar o laço pra ver se tá tudo certo. Ó, eu tenho aqui, ó, também, ó. Vou botar aqui no meio, porque ainda tá tudo molhadinho. Eu vou usar esses raminhos aqui, são bolinhas, ó, galhinhos de árvore. E pra botar no arranjo. Deixa eu ver aqui, muito bom. Aí, o que que eu vou fazer? Vou botar cola aqui, ó. E seguro ali. E pro laço ficar certinho, ó, eu gosto de botar um pinguinho de cola aqui em cima do nozinho da corda, dos dois lados. Ó, eu tô segurando o laço lá, ai, linda. Porque não cola, assim, também, de imediato, né, ó. Bota a perninha aqui, ó. Segura um pouquinho. Ó, daí ele vai ficar sempre nessa posição. Nem vai parecer que foi colado. E aqui também, do outro lado. Só vou dar uma seguradinha. Pronto, pronto. Olha que lindo, meu Deus do céu. Então, agora, eu vou pegar, vamos lá. Esses raminhos, ó. Eu vou colar um aqui, ó. Na parte, dois de lateral, na verdade. Deixa eu ver aqui, o que que eu tenho. Ó, cola aqui, bem no nó. Eles viradinho mais pra perninha, tá? E eu vou botar um pequenininho mais aqui, ó. Aí, agora, eu boto os laços. Gente, depois eu desmonto tudo isso, pra envernizar, retocar, fazer tudo certinho. E boto outro laço aqui também. Aí, hein, vou pegar essas bolinhas vermelhas. É plástico, tá? Essa parte aqui que eu tô cortando. Olha que lindinho. Ó, eu tenho esses mais clarinhos aqui. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ai, vai ficar top. Tudo plástico. Ó, só pra dar uma corzinha mais clara, né? Então, olha que coisa mais linda que isso. Ficou, ficou muito bom o arranjo, né? E agora, vamos pegar o papel, eu vou botar aqui em cima. Ó, a gente encaixa aqui. Olha como essa sombra ficou, ficou incrível. Deixa eu ver aqui. Ó, encaixa bem. Aí, claro, né? Vou envernizar tudo. Faço colagem. E depois cola aqui em cima. Tá bom? Olha isso, minha irmã. Que coisa mais linda. Pois é. Essa aula é uma aula, assim, pra sala de aula. Você não vai acreditar. Mas, com essa parte da decoração aqui e a placa, 12 horas gravando. Então, eu queria que vocês entendessem que não dá pra trazer as aulas aqui do YouTube. Ela não pode ser, assim, tão demorada, né? Mas, como eu prometi pra minhas alunas, que eu ia trazer uma aula incrível pra ela. Minhas alunas, minhas seguidoras. Então, a aula é essa. Pra quem é membro do canal, eu vou deixar todo o passo a passo, só tudo certinho aí pra vocês, tá? Porque vocês merecem. Vocês pagam aquela vagatela de menos que oito reais por mês. E eu acho que essa aula aí é incrível, né? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa um comentário aí que eu vou amar de paixão. Não esquece aí de curtir essa live. Live não, aula, né? Porque era pra ser um... Se eu fosse fazer uma live, ia dar umas três lives. Então, espero que você tenha gostado, tá? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Beijo grande e até a próxima aula.